De volta da Estilo e Sedução, assim, nessa festa gostosa, né? Tá bem, inauguração, uma coisa de louco isso aqui, você acredita? Gente, ficou muito linda essa loja, ficou um shopping de móveis, ficou um arraso, porque a qualidade da Estilo e Sedução você já conhece, aliás, você que ajudou, viu, com aquilo que você comprou, né? Nós não podemos esquecer, nós podemos agradecer o nosso maior patrimônio, que é o cliente, né? Que linda essa frase, você caprichou, foi poético. Eu virei lá no baú essa, muito boa essa. Gente, muita qualidade, um, três, dois lugares, olha, isso aqui é couro. A gente tentou e não levantou mais, você notou, nem queremos levantar. Quanto sai? Você acredita que isso aqui sai seis pagamentinhos, só seis, de 330 reais? Puxa vida, hein, que preço bom. O couro tem outras cores também, tá? Isso aqui é a pronta entrega. É couro, 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 couro legítimo, gente. É, é legítimo. Olha, tudo que você vê é muito bonito, tudo que você vê tem muita qualidade, os estofados são um arraso. A gente vai te mostrar uma sala de jantar completa, pra tua casa realmente ficar, né? Completa, bonita, elegante. Essa sala aqui, Maurício, pode mostrar? Com o buffet, a cristaleira, a mesa com seis cadeiras. Linda, 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 linda mesmo. Essa tem página, mas pode ser outro acabamento? Pode ser imóvel, e o assento também fica a critério do cliente, né? Vem aqui, ele escolhe. Quanto sai isso tudo? Não tá acreditando aqui, ó, nem eu tô acreditando. Seis pagamentos de 324 reais. Completinha? Tudo completinha, lindinha, maravilhosa. E olha, gente, tudo o que você tá vendo aqui, existe em pronta entrega, tá? Então é pra aproveitar, tem peças muito bonitas, a nossa casa merece. Não perca tempo, não jogue dinheiro fora, e saia sempre feliz. Quando você sai de uma loja, você tem que estar absolutamente feliz e realizado com aquilo que você comprou, tá? Na estilo sedução, isso é muito provável acontecer. Então aqui, Rádio Aleste, 2700. Vamos ver esse telefone aqui, que é grande, é novo, onde? 60962252. E lá na Joaquim Marra, continua o Saldão, hein? O Saldão, não pode perder o Saldão, não. Pode fazer uma visita pra gente lá também. Aproveita e inauguração, vai ter festa? Nossa, que festa! Vai ter salgadinho, bolo tudo. Maravilha, todos convidados, tudo bem? Todo mundo convidado, bem bacana. Pode vir.